Pessoal, pessoal, vocês precisam deixar o like e se inscrever no canal Pra salvar esse cachorrinho fofinho do Nether Então façam isso, deixem o like e se inscrevam Vocês conseguiram, muito obrigada Agora sim, vamos pro vídeo Ai, onde que eu tô? Noche Ah Ah Ah, mute O que é isso? Noylan? Acorda Noylan Acorda, Noylan Júlia? Tudo bem, o que a gente tá fazendo aqui, meu? Nossa, que estranho, acho que eu tô tendo um sonho Ah Não, Noylan, sou eu, a Júlia Você não tá sonhando, fala comigo Ah Acorda, você não tá sonhando, fala comigo Oi Noylan? Oi Onde a gente tá, meu? Eu acho que eu tô sonhando Não, tu não tá sonhando Você é real? É, eu sou, eu sou Deixa eu bater minha cabeça no meu Au Falei? Ai, eu não tô Por que você não avisou? Eu tô sonhando não Eu tô tentando avisar, meu Nossa senhora Que lugar é esse, Julinha? Não sei Mas tem uma multi malvadona ali Ai, que legal Oi, Ju Multi malvada E agora? Não sei Pera Será que ela... Pera Noylan Ah, tá funcionando? Tem internet? Tem Ué Dá pra jogar a Pikachu e Minecraft Que eu vou ficar jogando Tchau Não, volta aqui, Noylan Por quê? Ah, porque a minha sala não tem Eu quero é sair daqui Pra ir jogar na minha casa Isso sim Ah, Júlia Noylan Noylan Oi Eu acho que a gente tem que dar um jeito de escapar, meu Mas escapar como? Procure na cela Eu vou tentar quebrar a porta com a mão Será que dá certo? Quebrar a porta com a mão? Confira em mim Vai, uma hora vai É, eu acho que dá pra quebrar a barra de ferro com a mão, olha lá Noylan Nossa, que legal Boa, Julinha Nossa, a gente vai ficar aqui até... Não dá, não Não dá, não E agora? Ah, tô bem triste, Noylan Não quero sair daqui, meu E se for com a cabeça? Ai Não, não bate a cabeça aí Noylan, para Tu vai ficar Lelé da Cuca Mas eu já sou Lelé da Cuca Não, é aí que tu vai ficar mais ainda Então para Ah, então eu não quero não Ah, tá bom Noylan A gente tem que dar um jeito de sair Olha só A... A Multimalvada tá ali de costas O que a gente faz? A gente chama ela para ela ficar de frente Oi, Multimalvada Olha para mim, me dá atenção Eu sou seu fã Nossa Mentira, eu não gosto dela, não Eu também não gosto muito dela, não Para falar a verdade Ah, não O que a gente faz? Não sei, meu Não sei Tem alguma coisa na cela Procura aí, meu Não, mas não tem nada Quando você procura Eu vou comer um hambúrguer Que é deixar aqui para mim, tá? Hambúrguer Ah, não Eu quero hambúrguer também Ô, Multimalvada Multimalvada Eu quero hambúrguer Eu saí na cela do bem Aqui, ó Tem hambúrguer Tem computador Tem tudo Não gostei Não gostei Ah, sabe o que não tem na sua? Privada Ha, ha E daí? Mas eu tenho um hambúrguer Ha, ha Ah, mas você vai fazer xixi aonde? É Ai, meu Deus Ai, meu Deus E agora? Você vai tomar banho Aonde? Olha só meu chuveirinho Ai, está gelada essa água Sai Ih, toma Toma, toma É melhor que nada Mas quem disse que eu gosto de tomar banho? Então tá bom, né? Cada um com suas manias, né? Vou falar o quê? Eu não gosto mesmo Ai, não Mas enfim Então tá Então eu vou Eu vou pensar em alguma coisa Para a gente conseguir sair daqui Vai, pensa Que eu vou jogar maniquilés Enquanto isso Ah Eu não quero Olha, ela está olhando para a gente Agora, gente Eu tenho medo Da gente chegar lá perto E ela bater na gente Não se preocupe Eu vou quebrar a porta com a mão E vou lá falar com ela Nossa, mas isso vai demorar um século Confia em mim, Júlia Pode demorar Mas o que importa é a gente não desistir E ter sempre fé Nossa, mas isso vai demorar muito, né? Mas isso aqui está precisando de fé Força e foco Eu estou vendo Meu Deus do céu Ai, eu acho que não vai dar certo Não é possível Eu acho que não dá para quebrar com a mão não, hein? Não dá? Não E agora o que a gente faz? Eu acho Nossa, é mesmo É impossível Quebrar uma porta de ferro com a mão Ah não, Júlia Quebra isso aqui Para a gente passar para o lado aí Para a gente ficar pelo menos junto Calma, deixa eu ver Quebra junto comigo Bate junto comigo Por que você está deitado no chão? Estou não O que você está Para mim Você está deitado no chão Você está batendo junto comigo? Me ajuda Estou com preguiça Ah Noila Me ajuda, Noila Eu estou tentando Olha lá Eu acho que não vai dar certo isso aqui, não Não Quer dizer Ah, que perda de estar preso E esse, esse bloco, dá? Se dá, bate muito forte nele Vou dar um chute nele Toma Toma Vamos dar um chute Êêêêê Vou jogar Vou jogar O que você está fazendo? Quem é que tem privado agora, hein? Eu que tenho Sai fora, meu A última amada vai ver a gente Ah, eu vou deixar a privada só para mim aqui Peraí O que é isso? O que é que fez uma ação? Eita Achei Calma aí Calma aí Isso aqui é uma Pera Já sei, é o lugar da privada Não, Noila Sai daí Noila Levanta Você vai estragar o negócio Eu acho que é uma trapdoor camuflada Calma aí Nossa, que legal Tó, peraí Peraí, peraí Ai, eu estou afundando ela E a amovendiça Calma aí, meu Deixa eu entrar Calma aí Tem um baú Com uma picareta Noila Sério? Que legal Eu vou levar esse PC gamer para mim? Acho melhor não Não, eu não deixaria essas coisas aí Que esse PC da Múltima Alvada Deve ter vírus Ah, é verdade Deve ter vírus mesmo Então deixa aí Deixa aí Mas olha só Eu acho que a gente pode tentar sair Verdade Calma aí Calma aí Quebra logo essa grácia Que picareta Agora a gente tem picareta e pão Aqui, ó Quebrei a porta, né Vambora, vambora, vambora Tudo bem Múltima Alvada Oi, amiga Ah, não dá Ela bate na gente Ela não bate Ah, ela bate na gente Vou dar uma olé nela Vou dar uma olé nela Não, Naira Não vai dar certo Olha o olé Olha o olé Olha o olé Passa aí Ai, Julia me pegou Naira, vem logo Vem logo Entra logo, meu Ela é gigante Sim Calma, deixa eu fechar a porta Deixa eu deixar a porta aberta Ai, meu Deus Eu fechei do lado de fora Calma aí Não se preocupe Eu vou fechar pra você Calma Ah, pronto Fechei Não, Naira Já fechei Nossa, olha, meu Ai, que chato A gente tem que sair de outro jeito A gente tem que sair de outro jeito Que jeito? Sei lá Vamos fazer um túnel Alguma coisa aqui Vem cá Ai, tá bom Já não sei se vai dar certo, não Ixi É Acho que vai Calma Vamos saindo Onde fica aqui? Que lugar é esse aqui? Não sei, meu Vai ter Não sabe nem pra onde a gente tá indo Como a gente vai sair aqui? Imagina se a gente continua dentro da prisão Ai, ia ser horrível Imagina se a Multimalvada e o Noela Malfadete E o Malfadetão aí E a gente tá indo encontrar com eles Nossa, não, não Calma Credo, credo Vai pra cima pra fazer uma coisa Ih, Noela, deu ruim Aqui é outro pavilhão Noela, deu ruim A gente continua reto Ou a gente vai Vai reto, vai reto Vai reto, vai reto Na verdade, vai ter uma porta ali A gente pode ir lá olhar o que tem na porta É verdade Se a gente tá em outro pavilhão A Multimalvada não tá aqui Calma É Aqui, vamos ver Por aqui Pera, sobe aqui em cima Noela, o muro Noela, o muro Noela Ai, meu Deus O muro Que legal, que legal Achei Vem, vem, vem Meu Deus Calma Vamos tentar cavar por baixo aqui Calma Eu vou tentar cavar por cima Deu certo Deu certo Calma, Julinha Eu vou tentar cavar por cima Não se preocupa A gente vai conseguir sair dessa Não se preocupa, Julinha Noela Que Eu tenho uma ideia boa Tenho uma ideia boa, Julinha Vai dar no mesmo, Noela Consegui, Julinha Consegui Julinha, vem Sobe também, Julinha Noela, vai dar no mesmo, Noela Você me avisou Que você tinha feito isso aqui Eu pulei à toa Eu avisei Ai, meu Deus Você não me avisa nada Noela O que importa É que a gente Conseguiu Fugir da prisão Da última avada E eu ainda estou com a privada dela Mentira Mas o que você trouxe a privada? Tava no meu inventário Ah, é melhor deixar ali, né? Eu não vingaria com essa privada não, hein? Eu também não Eu não quero nada dessa prisão Eu quero ir embora, sabe por quê? Porque a última avada é maluca Você viu ela batendo na gente? Não dá não, meu Ela é muito chata Ai, meu Deus Vamos embora daqui Isso sim Eu nem estou fora Ai, ai